Contratura capsular na prótese de silicone. Quando acontece? Bom, eu sou Raquel Camelo, cirurgiã plástica. Sou Christian Resbert, cirurgião plástico, no Casal Plástica Brasília. O que é contratura capsular? Primeiro, eu vou falar o que normalmente acontece. Toda vez que a gente coloca alguma prótese ou qualquer outro corpo estranho dentro do nosso organismo, o nosso organismo produz uma cápsula, uma capa para envolver esse corpo estranho que está no nosso organismo. Pode ser uma prótese de silicone, pode ser uma prótese de quadril, até mesmo um implante dentário, o nosso organismo produz essa cápsula, uma capa, para poder diminuir o contato das substâncias do organismo com esse corpo estranho. Essa cápsula, algumas vezes, ela pode engrossar e ficar dura. Então, ela vai engrossando, engrossando e vai endurecendo. É isso que a gente chama de contratura capsular. Uma cápsula espessada, mais grossa, que o nosso próprio organismo produziu, envolvendo aquele corpo estranho, que é a prótese de silicone. Como saber se a gente tem isso? Tem algum sintoma? Na maioria das vezes, não tem nenhum sintoma. O paciente tem contratura capsular, mas não sente nada, não tem nenhum sintoma e nem percebe que tem. Algumas vezes, o paciente vai sentir a mama mais endurecida do que costumava ser antes. E algumas vezes, esse endurecimento vai vir acompanhado de dor e outras vezes ainda de alterações na forma da mama. Naquela mama que tem uma prótese de silicone. E aí, Christian, quais são os fatores de risco para desenvolver contratura capsular? Não vamos falar o que causa, né? O que é isso com os fatores. Mas antes disso, segue nosso canal aqui no YouTube. Então, contratura não é uma coisa grave. Fica tranquilo assim. Primeiro, né? É uma coisa que o maior peço do corpo é possível de acontecer. Mas vamos saber os fatores e também de conseguir prevenir, né? Os fatores principais de acontecer isso, como diz nos livros, são muitos. Ninguém sabe exatamente a causa, mas muitos investigam sobre microinfecções. Pequenas infecções, principalmente nos primeiros dias da cirurgia, primeiro mês, na fase de adaptação. Pode ser infecções locais ou até sistêmicas que passaram por ali naquele momento de adaptação da prótese. Por isso, quando lá a gente fala muito de 14 pontos de segurança, são pontos para diminuir chance de qualquer infecção na cirurgia. Que isso poderia ser um dos fatores que causa, né? Não quer dizer que é o fator, são muitos. Mas então, prevenção de pequenas infecções, né? Lembra do funil e outros detalhes que a gente tem em outros vídeos. Outros fatores são trauma cirúrgico. Trauma cirúrgicos maiores, maiores machucados na mama, maiores sangramentos na cirurgia, também é um tecido que vai ter uma cicatrização mais forte, podendo causar uma cápsula mais endurecida. Como previne? Fazendo uma cirurgia com o menor trauma possível, mais delicada possível. Por isso que a gente investe em tecnologias e técnicas melhores para conseguir machucar menos o corpo e ter uma cirurgia, o que a gente chama, mais anatômica, mais limpa, mais saudável para o paciente. Outro fator é cicatrização, que está ligado a esses dois. Quando a gente tem uma cicatrização melhor, pós-operatório melhor, tudo se adaptando melhor, seguindo um caminho melhor, encaixando as cicatrizes e correndo tudo bem, a chance de ter uma contratura é menor, porque ela pode ser um excesso de cicatrização. Tem outros fatores nutricionais, tem um monte de fatores, mas são todos prevenções que a gente pode, melhorando a técnica cirúrgica, melhorando o pós-operatório, numa cirurgia bem planejada, reduzir. E como é que o paciente vai descobrir isso? Como Raquel falou, a maioria não tem sintomas. Tem quatro graus de contratura, um, dois, três e quatro. Ela é lenta, progressiva. E o que acontece? Quando você acompanha direitinho, você é um astrogista, você é um plástico, fazendo nutração de mama todo ano, como a mulher deve fazer, já vai aparecer indícios ali desde o começo. Então, você vai descobrir uma contratura bem no início, provavelmente, até antes de dar os sintomas que a Raquel falou. Então, o ultrassom anual já vai visualizar qualquer formação de cápsula, não vai ser uma urgência e você vai evoluindo. Não toda contratura tem indicação de reoperar. O grau um e o grau dois não tem indicação absoluta de sair fazendo cirurgia. Grau três e grau quatro são contraturas mais fortes, às vezes, está no conforto. E aí, provavelmente, você vai programar uma cirurgia de troca de prótese, tirar a cápsula e colocar uma outra prótese. Mas os exames de imagem que a gente chama de ultrassom, lamografia, ressonância, são os exames diagnósticos, são exames simples, fáceis de conseguir. E sempre que a gente tiver dúvida ou quiser avaliar a prótese, a gente pede esses exames. Então, esse é um vídeo para vocês aprenderem um pouquinho sobre contratura capsular, que você tem tanto medo. E, graças a Deus, com a melhoria das técnicas cirúrgicas, melhoria do pós-operatório e preparação do paciente, isso vai se tornando menos comum. Existe, mas não é rotina do dia a dia. A gente tem que estar sempre pronto para saber lidar com isso. Deixe sua dúvida aqui para a gente sobre mastopexia, sobre prótese de cone, sobre aumento mamário, deixe o seu medo e dúvida aqui embaixo que a gente vai te ajudar. É isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.